Oi gente, tudo bem? Eu sou a Lise do blog Garotas Laterais, espero que vocês estejam me escutando bem, tá? Porque os vizinhos estão escutando um som, mas não tá tão alto quanto as outras vezes, tá? Mas mesmo assim eu vou pedir pra vocês dizerem aí se tá legal ou se não tá, tá? Desculpa qualquer coisa se vocês não estiverem escutando bem, minha voz tá um pouco estranha, eu tô fanha, Porque eu tô um pouco gripada, tá? Mas isso é normal, isso é da época, então fazer o que? Bom gente, esse meu vídeo agora vai ser sobre uma caixa de correio, tá? Que eu não fiz ainda, não fiz nenhuma caixa de correio, essa vai ser minha primeira caixa de correio Então pra isso eu vou tá mostrando os livros que eu ainda não fiz resenha e que eu tenho que fazer Os livros novos que eu comprei e um aviso, eu deixei lá no blog um aviso dizendo que Eu tô sem tempo de postar qualquer coisa, tá? Tô muito ocupada também com a faculdade, tô trabalhando, então trabalho, faculdade, chego em casa a estudar E eu fico morta, descansada, nem tempo pra ler eu tenho Então como eu tô em semana de prova, quando passar essas provas aí vai dar muito bem pra eu dar uma lida melhor, essas coisas Então vamos dar um pouquinho de paciência, tá? Ter um pouquinho de paciência pra eu terminar essas provas e depois que eu terminar as provas eu começar a ler Beleza? Beleza Certo Gente, eu vou mostrar um dos meus livros mais antigos, né? Meu Deus, tá arrasadando aqui Um dos meus livros mais antigos, acho que foi um... Não antigos, um dos antigos que eu ainda não fiz resenha, né? Vamos dizer assim É a minha coleção do dia a dia vampiro Que eu comprei na Submarino, na época tava em oferta Tava em oferta na época Foi 40 reais, se eu não me engano Veio 5 livros, tá? Eu vou tirar eles aqui, pra vocês verem Veio o despertar Certo? Ele não veio com... Opa Não veio, certo? Despertar é mais falando sobre o início De quando a Helena encontra o Stefan E esse negócio dele e tal E eu só vou falar isso mesmo na resenha Que eu era pra ter feito há muito tempo e não fiz Meu Deus Eu deixei acumular e agora que eu tô com problema pra fazer resenha O segundo livro da série do Diário do Vampiro é o Confronto O Confronto, que continua falando sobre a meio que essa... esse triângulo Stefan, Daniel e Helena O Diário do Vampiro é a Fúria O terceiro livro Eu gostei desses livros Eu gostei mais... todos eles não tem, tá? Vocês podem ver que não tem Aquela partezinha daqui que eu não sei o nome, esqueci Onde passa um pouco a sinopse do livro Tá? Não tem É... O Diário do Vampiro e o Radião Sombria Esse livro até é um pouco mais grossinho que os outros E eu tenho também o Diário do Vampiro e o Retorno Anoitecer Esse é bem mais grossinho que os outros Eu tenho que comprar até o restante Eita, eu não olhei errado Eu tentei aqui comprar o restante dos livros Tá? Que eu não comprei ainda Porque esse aqui eu comprei Vocês podem ver tal box aqui Diário do Vampiro Aí eu coloco os livros aqui do lado E aqui eu trago o símbolo Aqui em cima e aqui embaixo não tem nada Só com o código de barra Tá só Só É bem fraquinho Então Eu tô até medo de arrasar Por isso que eles têm bem guardadinho Eu li eles Eles estão rápidos Eles estão nas férias Nas minhas férias Foram em dezembro Foram em janeiro Uma coisa assim que eu li Eu li tão rápido Que eu chego a... E eles estão pequenininhos Mas a história é muito empolgante Não tanto quanto o seriado Então a série... Desculpe A série é bem mais empolgante Mas o livro eu queria ler Pra ter uma noção De como é que era De como é que eles se basearam Do livro pra fazer a série Então Mesmo que não seja totalmente igual E tal Mas É bom ler Pra ter uma noção Um outro livro que eu li Que eu já li e ainda não fiz resenha Foi Belly Eu amei esse livro Ele é muito grande Mas ele é muito bom Não dá pra ver muito bem Tá? Mas Eu amei essa capa Essa capa é muito linda Aqui Belly você encontra É o que eu tava falando pra você Que no dia de hoje não tem Essa partezinha daqui Essa partezinha daqui Que é Tá bom É aqui tem um pouco Falando sobre roubada Que é um outro livro Da Da minha escritora Veio um monte Desse Desse Pelocauzinho Roubada Tá bom Bom Pra quem não sabe Como o Diário de Vampiro Acho que todo mundo já sabe Eu não vou nem contar Diário de Vampiro É o Triângulo Amoroso É Dois irmãos Que são vampiros Ou se apaixonam por uma humana Helena E que no decorrer da história Pronto Isso é Diário de Vampiro Essa história é Diário de Vampiro Belly É falando sobre um tráfico humano Tá? Uma garota de 15 anos Que mora no bordel com a mãe Nos anos Deixa eu me lembrar Nos anos De 1910 E ela Meio que é meio inocente Não sabe o que que acontece No bordel da mãe E ela acaba presenciando Uma cena de um crime No bordel Da mãe dela E ela acaba sendo Traficada Como vingança Porque ela viu Quem matou Essa pessoa E tal E ela acaba sendo Traficada Por vingança Aí Você sabe Ela é traficada E tal E vai ter que se prostituir Lá fora Pra poder viver Então esse livro Vai contar a história dela E como ela conseguiu Fodar Se ela não conseguiu Dar uma reviravolta Muito bom esse livro Eu me apaixonei por ele Ele é grande Ele tem Tem uma Não sei Vamos dizer Uma linguagem Meio que Ao mesmo tempo Que Traz um pouco Daquela linguagem Antiga Mas traz também Um pouco Da linguagem atual Pra que a gente Não fique meio perdido Com Com as palavras Eles usam Algumas palavras Um pouco antigas E tal Você não dá muito Pra perceber Mas tem muito Também Muita linguagem atual Então as vezes você Não Não Fica assim Meio que Ah O que quer dizer isso Você não fica cansado De ler no meio da leitura Teve livros que Uma vez Eles quiserem trazer Tanto A época antiga Assim A linguagem antiga Que A gente ficou Sem Sem entender Fica Bom Outro livro Que eu já li Vamos Tô começando Com os livros Que eu já li Eu já tinha Lido 50 tons de cinza Eu já fiz A resenda 50 tons de cinza Tá no blog Só pra curar Mas eu não fiz De 50 tons Mais escuros Tá Eu amo esse livro Também Foi Eu ganhei de presente Salve É Ai Só abrir aqui Vai cair Vai cair Ai Caiu Aqui Certo Aqui Contora 50 tons Mais escuros É Continuando a história Aquele romance Intrigante Que a A Nacel Assistiu Mas O Christian Vai E eu não posso Contar muito Porque quem não leu 50 tons de cinza E eu falar um pouco Sobre 50 tons Mais escuros Vai ficar meio assim Bom Eu vou fazer um vídeo Resenha Sobre ele Eu tenho que fazer Um vídeo Resenha Sobre ele Porque não vai dar Pra fazer Uma resenha Escrita Sobre um livro Então eu tenho que Fazer uma Uma resenha Em vídeo Tá Eu vou começar A fazer Minha resenha Esse vídeo Pra ser mais rápido Pra mim Até pra vocês Também Pra não ficarem Sem resenha Eu já tinha falado Isso uma vez E eu tô só Complementando Tá O terceiro livro Da série 50 tons de cinza 50 tons de liberdade Eu já li também Muito tempo Demorei Nem uma semana Pra terminar esse livro Eu acho Acho que em 5 dias Eu terminei esse livro É Porque eu tava tão ansiosa Pra saber o final Que eu já tinha terminado Aqui as três cartas Esse é o primeiro livro Não tá comigo agora Eu postei Bom 50 tons de liberdade Dando a finalidade Mostrando como Acabou finalmente A trilogia Eu postei Eu não gosto Assim Eu gosto De sagas enormes Eu gosto De De vez em quando Quando a história Tem um sentido Quando tem um rumo Vai pra um rumo certo Vai pra um rumo legal Mas Quando fica zanzando Uma coisa E fala uma coisa E acontece Vai pra outra Já não começa No caso Dos cantores Já não teve Esse caminho Já vai pra um canto Vai pro outro Não Teve um rumo certo Teve uma Uma expectativa legal E tal Mas Tem livro que Quando eu começo a ler Eu vejo que não tá tendo Um objetivo Um foco E Fica se perdendo No meio do caminho Então Pra mim E também Não adianta Tá E agora Eu vou mostrar os livros Que eu comprei Recentemente Tá Foram poucos Mas Eu tô pretendendo Comprar Eu vou mostrar Cinco livros Rapidinho Porque o vídeo Tá ficando longo E eu tô aprendendo Pra fazer uma Vídeo resenha Agora hoje Vamos lá É o que eu comprei Que eu comprei Tava na promoção Tava na promoção Na Submarino Tava por 40 reais Se não me engano 40 reais Foi a coleção Rush Rush Da série Sussurro Era série Rush Rush Né Que tem como Primeiro livro Sussurro Que é da Becca Fitzpatrick Fitzpatrick E hoje Eu ouvi falar Tanto desse livro Que Eu fiquei Puxa Eu tenho que comprar Eu tenho que ler E a amiga minha Andresa Eu perguntei a ela Quando eu vi Na promoção E eu Eu compro Eu compro Eu compro Eu compro Eu compro Eu compro E eu comprei Acabei comprando E eu acho Que vai ser Uma leitura legal Acho que vai Valer a pena Aqui Tá Tirem de novo Ainda Eu amo Tirem de novo É Fora o Chussurro Tenho crescendo Tá Crescendo Eu achei Os nomes Meio estranho O nome dos livros Ele não ia O nome de livros Eu também não vi Ah Esse aqui é Um negocinho Da Copa das Estrelas Que veio dentro do livro Aqui Acerta Opa Silêncio Que veio Também Veio os quatro livros Por 40 reais Foi muito bom Esse valor Muito bom Silêncio 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 Eu amei Esse Esse dia Porque eu tava Assim Eu não tava Querendo gastar Mas Mas eu vi o livro Aí eu vi Poxa Eu já tinha visto Umas duas vezes Na promoção Lá da Submarine E o último É o finale Que é o mais novo Então Tipo assim Cada livro Saiu por 8 reais Eu fui por 14 reais Não A maioria Saiu por 8 Alguma coisa assim E esse daqui Saiu por 13 reais Parece Eu não sei O valor exato Eu não sei O valor exato Mas É isso aí O valor é esse O último livro Que eu comprei Que eu ganhei Foi a Culpa das Estrelas Eu já tava De olho nele Há um tempão Porque muita gente Tava me falando Desse livro E eu fiquei meio que assim Eu Compro ou não compro Compro ou não compro Porque Tinha também Na linha Travia Teorema Catherine Se eu não me engano O nome do livro Do outro livro De John Green E Eu amei a sinopse Eu fiquei doida Pra trazer ele Só que A menina disse que A Culpa das Estrelas Tava acabando Muito rápido E não sabia Se ia chegar mais Então Eu fiz assim Vou levá-la Na Culpa das Estrelas Porque se não tiver mais Eu não tenho como Conseguir outro E a Teorema Catherine Acabou de não sair E eu sei que vai chegar mais Então Eu vou levar logo esse E depois Eu pego Teorema Catherine E compro E começo a ler Cheirinho de Nui E Ai meu Deus Tá uma tuia Aqui do meu lado Um montão Assim De livros Bom gente Essa foi minha caixa de correio Fora as minhas revistas Que eu tenho umas revistas Pra ler Super interessantes Que eu amo Mas Essa é a mais antiga Que já tem tudo acabadinha Mas Só faltam umas duas matérias Pra eu ler É Umas duas matérias Pra ler Muito Muito boas A matéria que eu parei Agora Eu tava lendo Foi como fazer Uma bomba atômica Ele tem Claro Explicando Como é que se faz Uma bomba Mas Assim Não é pra fazer Bomba É só explicando Cientificamente Como é que se cria Uma bomba Tá Então Gente Essa foi Minha caixa de correio Minha primeira caixa de correio Desculpa A zoada Do som Do forrozinho Lá de trás Dos vizinhos Dos Se vocês escutaram As palavras Não sei Desculpa Vou tentar Cortar isso Do vídeo E Esperem Tá Meus vídeos Resenhas Que eu vou Tá fazendo Porque Como o mesmo Eu disse Tô trabalhando Tô fazendo faculdade E o único tempo Livre que eu tenho Às vezes É pra estudar E Como eu tô fazendo Prova Eu largo mais cedo Mas mesmo assim Eu Ainda tenho que estudar Tenho que focar No meu estudo Tá Então É o jeito Enquanto não acabar Essas benditas Provas Eu não tenho Como ler De novo Então é isso Gente Espero que vocês tenham gostado Da minha caixa de correio Tá Cliquem no Gostei Cliquem em se inscrever No Garotas Literais Tá Se inscrevam também Curtam a página do facebook Da gente Da Garotas Literais Twitter E sigam o blog Tá Tem sempre novidade Esses dias Estão um pouco paradinho Mas Como eu avisei pra vocês Tá Não tá abandonado o blog Tá certo Beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau